É isso aí rapaziada, tô chegando mais um dia, mais um vídeo muito especial aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. E você já se inscreveu? Ainda não? Então vai lá, se inscreve, vai lá, aquela notificação lá no sininho, dá aquele like esperto, aquele like maneiro pra dar uma moral pra gente aqui. Lembrando que no próximo vídeo eu vou trazer como será o sorteio do Manto sagrado, o sorteio da camisa do Flamengo. Galera, eu já vou começar logo falando sobre o assunto que eu acho que muitos de vocês querem ouvir, sobre o Meia Hernani, que jogou no São Paulo e está no futebol chinês. Eu tenho aqui a missão de informar, falar a verdade e também proteger você que está aí do outro lado, minha amiga, meu amigo, de qualquer tipo de informação que não seja verdadeira, caluniosa. Está se espalhando um boato que Hernani estaria a um passo de fechar com o Flamengo. Galera, por favor, não se deixem levar. Não existe nenhuma possibilidade do Hernani vir jogar no Flamengo. Zero, zero, zero. Altamente negado. Não tem nenhuma possibilidade. Andou se espalhando por aí, em alguns canais de comunicação, redes sociais. E aí, você, torcedor, é normal que gere aquela expectativa, que gere aquela ansiedade. Só que o canal Gustavo Henrique dando choque, além de informar, dar opinião, eu também apareço para falar a verdade para vocês que me acompanham. Tanto na Rádio Globo e na Rádio CBN, como também aqui nesse nosso espaço, que é um espaço tão legal, tão saudável. Gostaria muito de agradecer a todos os comentários. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Carinho com vocês, é muito legal. Poxa, ontem foi um dia para mim muito especial. Encontrei o Wellington com a filhinha dele lá no Leste Inferior. Ele me pedindo uma moral do Paquetá. A menina foi com uma cartolina bonita. E a galera vai me reconhecendo. O Wagner também me reconheceu. O Rubro Negro. O Wesley bateu papo comigo no campo de jogo. Poxa, é muito legal esse carinho. É muito legal. A gente vai batendo papo por aqui. Vai criando uma identificação. Aí aparece no Maracanã. Aparece nas ruas. Pô, Segurança do Flamengo. Outro dia na Gávea. Pô, Gustavo, qual é mesmo o nome do canal? Quero me inscrever lá, pô. Rapaziada aqui da Segurança já está toda ligadinha. Então, ó, um beijo para todos vocês. Um fortíssimo abraço para a rapaziada que me prestigia aqui. A turma do Flamengo. Segurança do Mengão. Todo mundo lá trabalhando, pegando no pesado, mas dando aquela audiência aqui para o canal. Amanhã, sábado, é dia de basquete. Flamengo e Vasco Arena Tijuca. No Tijuca Tênis Clube. Bolinha para o alto. 5 horas da tarde. Ingresso 20 pratas. Meia entrada 10. Lei da gratuidade está funcionando. E eu lembro, por decisão da Polícia Militar, será um jogo com torcida única. E é um jogo somente com a torcida do Flamengo. Então, se você não tem nada para fazer, eu acho que vale super a pena ir lá no Tijuca. Eu estou achando que eu vou lá acompanhar essa partida. Fiquei muito empolgado com o que vi na partida do Flamengo com o Niterói, lá na Gávea, na última terça-feira. Fiquei bastante entusiasmado. Então, vou chegar, devo chegar lá no Tijuca, por volta de umas 4h30 da tarde. Estou pensando em esperar abaixar o sol e vou dar uma passadinha lá, porque deve ser um grande confronto do basquete. Vocês viram ontem o Diego, Diego Alves, Barbieri, o presidente Eduardo Bandeira de Melo, meter o sarrafo no gramado do Maracanã. Hoje, já tivemos a troca de um terço da grama total do Maraca. Expectativa que em poucos dias o gramado esteja maravilhoso. Se vocês perceberem, no relance, aquele lance que o Marlos Moreno passa por 4 jogadores e vai na hora do arremate, a bola escapa, percebam bem devagarzinho. A trajetória da bola, ela é interrompida por um montinho artilheiro. Quando bate, a bola sobe, o Marlos perde o ponto de contato e deixa de fazer o gol, porque o Marlos estava bem posicionado para mandar aquela bola na rede, mas infelizmente acabou não conseguindo. Então, realmente, a areia para todo lado, o pessoal tinha que dar um jeito, estão dando um jeito. Um terço da grama já foi trocada. Rapaziada, para o jogo do final de semana contra o América Mineiro, dentro do possível, é força máxima do Mengão. Programação de viagem, o Flamengo ficaria lá direto para o jogo, mas não. O Flamengo vai neste sábado, depois do treino da manhã, joga no domingo, volta no domingo à noite e depois treina no Rio de Janeiro, aqui no Rio Segunda, também na terça e embarca para Belo Horizonte na terça à tarde para a grande decisão contra o Cruzeiro. Se inscreva aí, espalhe para geral, dá aquela moral. Muito obrigado pelo carinho e vamos com tudo, galera! Tchau, tchau, tchau!